Olá, simbios, 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 mais uma vez mais, abnertrovanito no culinário animal, vou fazer, cheguei em casa, cansado, domingão, são as 8, 9 horas, tentei gravar, não consegui, vim pra casa, a ratoeira tá intacta ainda, nada, nada, nada de pegar, nada de pegar rato nenhum, tá aqui ainda, minhas baratas tão diminuindo a quantidade pra caramba, reparei de novo, vou tentar fazer outra forma, eu vou colocar aí na coisa de baratas, mas elas não vão instalar mais, mas eu vou colocar uma banana, vou colocar as coisas lá e vou colocar um pedacinho de banana, que é o que as baratas comem e é isso, vamos ver que a gente consegue catar esse rato, fazer uma culinária com esse frio da puta, aqui ó, a farinha que eu usei pra empanar, tá vendo, ó como que ela tá, ela tá toda pisoteada e vou catar esse bichinho ainda, olha aí as coisas, mostrar a novidade que eu achei, nossa, como eu fiquei feliz de achar isso aqui, velho, porra, vindo pra casa agora, olha aí no chão, aí eu vi esse ser humano aqui, passeando, tinha umas frutas, tem aqui umas frutas, banana, tem aqui umas frutas aí, aqui, e uma esquisita lá, de fruto cônjulo, pegar aqui, olha ali, olha aí,900, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha menina, top demais, velho. Muito, chiquinha, chiquinha, né. Olha aí. presenceinho, bonito. Fofo pra caramba Estou tendo uma casinha aqui, mais uma improvisadinha Vou deixar ele Uma conferência de papazinho pra ele Uma toquinha pra ele Uma folhinha, vamos ver Vou deixar ele um pouquinho Eu curti ele um pouco É muito foda Muito foda E é isso, siga, siga, siga Agradece todo mundo aí pela curtida, pelo like E é isso Vou deixar ele Vou deixar ele